O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, anunciou hoje a nova secretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Ariane Louise. 14ª mulher a ocupar cargo do primeiro escalão no executivo maringaense, quase 50% do número de secretários municipais que atuam aqui no município. No total, entre secretarias municipais e setores com status de secretaria, são 32 compondo o escopo de trabalho da Prefeitura de Maringá. Também nesta semana, Ana Neri foi anunciada como secretária de Juventude, Cidadania e Migrantes. Já em atividade, a nova secretária de Comunicação, Alexandra Staudit, será oficialmente apresentada na próxima terça-feira, no dia 30, quando será realizado o café com a imprensa no Paço Municipal. A Prefeitura ainda informou que este é o maior número de secretárias mulheres atuando em uma gestão executiva em toda a história do município. Para quem quiser acompanhar esse material na íntegra, está lá no Maringá Post. Doutora Monique, quase 50% do número de secretários municipais que atuam aqui em Maringá são mulheres. Vai lá. É bom a gente ver mulheres ocupando cargos de gestão, mas independente do gênero. Eu sempre defendo que os cargos precisam ser ocupados por pessoas que estão qualificadas, que têm competência, que se prepararam, que estão aptas a exercer essa função. Então, se essas mulheres estão, que abram mais espaço para mulheres que estão preparadas para estar e ocupar cargos de gestão. Celestina, a tendência é que o número nas secretarias, o número de mulheres, aumenta ou o prefeito quer deixar ali meio a meio? Eu acho que ele vai deixar meio a meio, vai chegar nos 16. É, são bastante secretários. Chama a atenção. Maringá tem quantas secretarias? 30, 32? 32 secretários. A gente não dá para saber mais quantas secretarias tem. Mas ele igualou ao Lula, apesar que o Lula só prometeu vários cargos para as mulheres, para negros, enfim, para o pessoal da diversidade. E só tem cinco nomeado. Então, está bem abaixo do prefeito Lissmaia. Eu acho legal e a gente vê o currículo dessas secretárias, são currículos respeitados. Então, é um secretariado técnico, não é um secretariado político, mesmo que seja indicação de algum vereador, de alguma classe do poder privado. Mas a gente vê pelo currículo dessas secretárias, do secretariado em geral do prefeito Lissmaia, é um secretariado técnico. É uma pena que o prefeito não dê condições desse pessoal mostrar tanto serviço. A parte de comunicação da prefeitura peca muito nesse sentido, fica muito em rede social e a gente tem que trazer o pessoal aqui na bancada, o secretariado do prefeito, para apresentar para a sociedade maringaense, falar das realizações, porque a parte de comunicação da prefeitura deixa muito a desejar ou não tem projeto para mostrar. Clasance? Olha, eu espero que essas novas secretárias tenham um bom desempenho, desejo todo sucesso a elas. Eu, particularmente, não gosto quando essas proporções são criadas de forma artificial, porque as pessoas são as pessoas, as mulheres têm que ocupar todo espaço, têm toda condição de ocupar todo espaço, de concorrer, fazem com muito mais competência, inclusive, do que os homens fazem muitas vezes, agora isso é uma construção de cada uma, construção individual, tem que ser pela capacidade. Ninguém tem que ser promovido, ninguém tem que ser colocado em nenhuma função, em razão da cor, do gênero, em razão de nenhuma circunstância, se não em razão da sua própria capacidade, respeitando, obviamente, as suas diferenças, respeitando aquilo que é necessário considerar em termos de diferença. Então, desejo sucesso, tenho certeza que são pessoas capacitadas para o cargo, uma vez que estão nomeadas. E vamos acompanhar o trabalho dessas secretárias aí. Edivaldo, além dessa questão do aumento do número de mulheres no secretariado da gestão do prefeito Ulisses Maia, uma coisa que me chama atenção é a quantidade de secretarias que aumentou do primeiro mandato para esse segundo mandato, tendo em vista que o Ulisses lá atrás falou que ia diminuir o número de secretarias. Pois é, quando ele fala que tem a maior proporção de mulheres, mas também tem que lembrar que não são o maior número de secretarias. Não se sentindo uma régua, talvez, até ficasse igual com outras administrações. Mas eu quero mandar um abraço para o Marco Antônio, que teve até recentemente nesse cargo, colocaram uma pessoa lá agora, como é o nome dela? Ariane Luizzi, da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Anual. Ela é do DNA, de uma ONG, parece que ela é médica veterinária e faz um trabalho muito bom. Quando com isso eu estiver errado, a aula é do DNA, o Marco Antônio sempre foi um secretário muito competente, habilidoso, sempre tratou muito bem a rapaziada da empresa, e por isso eu tenho meu respeito. Lembrando que isso mesmo, Cheguinho, o prefeito assumiu o primeiro mandato, dizendo que ia reduzir os cargos, teve até uma lei reduzindo, estabelecendo um teto de 150 cargos comissionados, depois de ler review isso, acabou com essa lei, e hoje, sinceramente, eu não sei quantos cargos comissionados tem a prefeitura, e os FG também que entram nessa conta, e que eu acredito que seja um volume gigantesco, de pessoas gravitando ali, a administração. Se é importante, se é necessário, eu não sei. Mas com relação especificamente às mulheres, foi um compromisso assumido pelo Ulisses, junto à Ana Lúcia Rodrigues, que liderou aquele movimento, de como é que, aquele movimento da campanha, acho que é fora das mulheres, alguém me ajuda na eleição de 2020, se organizou muito esse movimento. Mais mulheres no poder. Mais mulheres no poder. Eu estava, inclusive, nessa reunião em que ele assumiu esse compromisso com as mulheres, imediatamente já nomeou ali, acho que a Terezinha saiu dessa reunião, que foi secretária da mulher, que permanece na secretaria da mulher, e não é só nas secretarias, é bom deixar claro, os cargos de direção também, de diretoria, a maioria é ocupada por mulheres. Então, foi um compromisso, o Ulisses assumiu com as mulheres e tem cumprido isso nesse sentido. Então, parabéns a ele por ter assumido e cumprido um compromisso que normalmente não é comum. Mas lembrando também que assumiu um compromisso, reduziu os cargos de CCs e aumentou os cargos de CCs. Então, fica essa questão, que é reclamado antes de campanha, na primeira mandato, reclamou-se muito, até usado como argumento de crítica ao então Pupim, que existiam 513 cargos criados, não significa que estavam ocupados. E me parece que, nessa administração, nesse momento, eu não posso avalizar o que eu vou dizer agora, mas suspeito que todos os cargos de comissionados, não existe nenhum vago, todos lotados. Então, eu não sei quantos cargos tem, sinceramente eu não sei, mas deve ser uma pá de cargos comissionados. Calazans? Com detalhe que a quantidade, somando aí os cargos comissionados com as funções gratificadas, o número ultrapassa 1.100.